Olha, hoje aqui nesse vídeo eu vou falar pra você uma cagada que eu já fiz aqui e já me fez perder bastante dinheiro. Poxa, então na moral, assiste esse vídeo aí porque você vai aprender com o meu erro. Você vai aprender a fazer, quer dizer, você vai aprender a não fazer uma coisa que eu fiz que tem potencial de tirar dinheiro de você durante os seus lançamentos. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Santiago, espero que você esteja muito ansioso pra assistir esse vídeo porque ele é muito importante. Eu vou falar um erro muito sério que eu cometi numa campanha que é pra você não cometer e não perder seu dinheiro. E se você não é inscrito ainda aí no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra você ficar sempre atento, notificações de sempre que eu postar um conteúdo com esse potencial aqui de ajuda. Então bora lá, vamos falar do prejuízo que eu tomei. Então vamos lá pessoal, esse prejuízo aqui eu tomei durante um lançamento. E o que aconteceu aqui nesse lançamento? Foi um detalhe, um erro muito bobo que eu esqueci de fazer aqui e eu vou mostrar pra vocês. E tem um vídeo aí no canal que eu falo passo a passo, um organograma completo de como fazer lançamentos como afiliado. Que é o core aqui do canal, ensinar você a ganhar dinheiro como afiliado. Então tem um vídeo, eu vou deixar no card aí, que tem o passo a passo do zero, perfeito, pra você fazer lançamentos como afiliado e ganhar bastante dinheiro. Inclusive esse lançamento eu sigo esse passo a passo aqui, foi só um detalhezinho que eu esqueci e que você não deve esquecer. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar, vou mostrar o produto aqui, que eu usei aqui pra tomar esse prejuízo. Então o produto que eu lancei, né, ou tentei lançar foi esse aqui, ó. Esse produto Pensar Quântico Pro. E pessoal, esse produto aqui é um produto muito bom, viu, né, porque eu tomei prejuízo que eu vou falar mal do produto, não. É um produto muito bom. Eu tô mostrando ele aqui porque hoje eu já não estou fazendo mais divulgação pra ele, mas se você quiser fazer, faz aí. É um produto muito bom e é um produto de lançamento. O que que é um produto de lançamento? É um produto que abre vagas, que abre o carrinho de tempos em tempos. Então ele não fica no perpétuo. Ele vai abrir só de tempos em tempos. Isso que é um produto de lançamento. Então nem sempre o lançamento, ele remete a um produto que acabou de ser lançado. O nome até parece igual, né, mas não. Ele pode ser um produto que não é perpétuo, que ele não fica vendendo direto. Ele é um produto que abre carrinho só de tempos em tempos. Tem vários produtos como esse aí, que por exemplo, abre de mês em mês. Então é um produto bom pra você fazer lançamento e ter pico de vendas todo mês. E esse aqui é um produto com essas características. Eu não me lembro agora, eu acho que ele abre de 3 em 3 meses. É até bom que gera mais escassez ainda, né. Mas vamos lá, vamos falar desse produto aqui. Então pra esse produto aqui, eu montei 3 campanhas. E pessoal, é assim que faz lançamento. É assim que valida produto. Não é montar uma campanhazinha, subir e falar, vende aí por favor, pelo amor de Deus. Poxa, vamos, a gente já é profissional aqui no canal, né. Eu ensino coisa aqui muito profissional. Não tem mais esse pensamento de só subir uma campanhazinha e achar que vai vender não, pessoal. É testar, é trabalho. Por isso que ganha dinheiro, porque trabalha. Então vamos lá. E pra esse produto eu montei 3 campanhas. Uma campanha de captura e duas campanhas de lançamento. Eu explico lá naquele vídeo, hein. Quem assistiu o vídeo sabe o que que tá acontecendo aqui. Então, essa campanha de captura foi a campanha que eu fiz no pré-lançamento. E depois eu fiz mais duas campanhas de lançamento. Por que que eu fiz duas campanhas de lançamento? Que uma eu fiz pra minha estrutura e outra eu fiz pra estrutura do produtor. Então quando eu faço isso, eu busco sair da concorrência. Porque todo mundo tá compartilhando aquela mesma URL do produtor. Então quando eu jogo pra minha URL, pra minha estrutura, eu tô saindo da concorrência. Então vamos lá. Vamos analisar essa campanha de captura aqui. Tá aqui. A campanha de captura aqui. Eu botei todo o período de tempo, viu, pessoal. Desde 2019, quando eu entrei no Google, comecei a trabalhar com isso aqui, até o dia de hoje, que é 11 de dezembro de 2021, que eu tô gravando esse vídeo aqui. Essa campanha aqui não foi desse ano que eu fiz, não. Foi do ano passado. Então foi do 2020 que eu fiz esse lançamento aqui. Eu fui no começo desse ano, não me lembro. Então, pô, é chão, hein? É chão. Já vai dar quase três anos aí de Google. Olha aí. Tem experiência pra passar pra vocês, hein? Mas vamos lá. Essa aqui é a campanha de captura. E vamos ver como é que ela tá estruturada aqui. Olha lá. Foi uma campanha que dá aquele jeito. Eu não negativei palavras-chave. Era pra jogar pro evento online do produtor. Eu tive um custo de 170 e 22 cliques nela aqui. CPC, bem alto, né? Bem alto. Mas vamos ver os termos de pesquisa. Termos de pesquisa, pessoal, muito qualificados. Então, era... Poxa, era o nome do produto mesmo que eu tava ali botando o pessoal pra ir pro lançamento. Então, termos de pesquisa, show de bola. Validou. A única coisa que me deixou aqui um pouco receoso foi esse CPC, ó. Note aqui que tinha CPC que eu tava pagando 10 reais já na captura, na faixa de captura. Geralmente, esse CPC da captura é barato, pô. É barato. Mas, poxa, aqui a gente já vê, ó, teve CPC de 1 real, ó. Então, aqui a gente já vê que eu cometi um erro aqui. Quem me acompanha já há algum tempo no YouTube, já consumiu mais meus conteúdos, sabe que eu cometi um erro feio aqui, né? Vamos lá. Eu acho que você já sabe qual foi esse erro, né? Mas vamos continuar aqui no vídeo. Ó, se você sabe qual foi o erro que eu cometi, pausa o vídeo agora, vai lá e bota nos comentários. Vamos ver se você acerta. Não é pra apagar o comentário depois, não, hein? Bota lá no comentário se você já sabe qual foi o erro que eu cometi. Então, vamos lá. Essa aqui foi a campanha de captura, beleza? Então, vamos passar agora pra campanha de lançamento. Então, essa aqui é uma das campanhas de lançamento. Eu acho que é pra estrutura própria. Então, vamos lá. Essa campanha aqui, como a outra também, eu pausei na hora. Porque, poxa, eu vi que eu cometi um erro muito sério e, poxa, perdi já a vontade do lançamento e pausei na hora. Vamos ver qual foi esse erro. Olha aqui o CPC dessa campanha. R$24,00. Eu gastei R$124,00 e peguei apenas 5 clips. Então, poxa, eu já vou falar qual foi o meu erro aqui, ó. Vamos aqui nas configurações da campanha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, tá ok. Objetivo, tráfego no site, ok. R$200,00 por dia. Pessoal, geralmente, quando eu entro no lançamento, eu entro com, no mínimo, uns R$1.000,00 por dia aí. Porque eu sei o potencial de retorno que isso tem. Então, ó, três campanhas, cada uma estava com R$200,00 por dia. Estava até pouco. Eu investi pouco aqui. Mas eu entro pesado porque eu já tenho essa expertise. Eu já faço o lançamento há muito tempo. Então, eu já consigo botar uma verba um pouco mais alta. Mas vamos dar uma olhada aqui. Os lances, maximizar clique, ok. Eu quero bastante clique no meu link. Mas vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui o erro que eu cometi, ó. Definir um limite lance, um limite de lance máximo pelo CPC, eu não defini. O que eu deveria ter vindo aqui fazer? Colocar aqui, ó, eu quero pagar no máximo R$5,00 no clique. E eu não fiz isso. E por isso que eu tomei clique ali de R$24,00, igual vocês viram. Mas não para por aí não, pessoal. Lembra que eu falei que eu tinha três campanhas? Vamos dar uma olhada nas outras, na outra campanha que está faltando. Vamos ver aqui, eu mostro. Essa aqui é a outra campanha. Olha aqui o CPC. Olha aí. R$40,00. Vamos lá nos temas de pesquisa ver o que eu estava pagando no clique. Vamos lá, pessoal. Olha isso aqui. Olha esse absurdo aqui. Eu cheguei a pagar R$51,00 no clique. Olha isso aqui. Eu tive dois cliques aqui, ó. Paguei R$50,00 em cada clique, ó. Perdi R$100,00 em dois cliques. Absurdo, né? Por causa de um errinho bobo. Por causa de uma coisa que eu esqueci. E agora eu vou mostrar... Eu não lembro se eu vendi algum produto aqui. Vamos lá na Hotmart, eu vou ver se eu vendi algum produto. Vamos lá, eu vou pesquisar aqui o nome do produto e vou filtrar por todo o período de tempo para ver se eu fiz alguma venda desse produto aqui. Mas logo de início, pessoal, o que isso aqui remete? Poxa, falta de atenção. Por quê? Porque eu já estava acostumado a fazer lançamento. Poxa, todo mês estava fazendo lançamento, tendo lucro alto, lucro absurdo. Então vai caindo ali no automático, chega um momento que você esquece um errinho bobo. Que foi esse aqui que me gerou prejuízo. E eu vou ver se eu vendi alguma coisa aqui. Não tenho certeza, acho que eu não vendi, viu? Então vamos lá, filtrei aqui o Pensar Quântico Pro os últimos dois anos. Realmente, eu não fiz nenhuma venda desse produto. Então resumindo, foi prejuízo total. Então foi 200 dali, mais 200. Foi uns 600 reais de prejuízo, se eu não me engano. Então, poxa, está aqui, estou mostrando o meu erro para vocês. Como que eu perdi aí quase 600 reais. Para você não perder também. Então, presta atenção nisso. É importante, viu? É importante. Vocês viram que faz total sentido. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero realmente ter te ajudado. Eu espero realmente que tenha feito sentido para você. Então, aprenda com o erro dos outros. Aprenda com o meu erro. Por favor, não faça igual eu fiz aqui. E se você está com problema para fazer lançamento ou está com problema para anunciar no Google, eu sugiro que você conheça aí a mentoria extrema. Poxa, a mentoria extrema é feita para quem está com problema para anunciar no Google. Então, clica lá, dá uma olhada, vê se faz sentido para você. E pode me chamar no WhatsApp. Lá vai ter um botão de WhatsApp. É só me chamar lá no WhatsApp. Vai ser um prazer conversar com você e resolver o seu problema. Beleza? E, poxa, me segue lá no Instagram que sempre eu estou passando dica bacana, dica valiosa. Então, o vídeo de hoje era isso. Espero realmente que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. E fico por aqui. Te desejo boas vendas.